Como é que surgiu? É tu que fala, Tchê. Tchamamekambá, feitiço arani, Este pura rei te trouxe até aqui, Almas de pomeiros respirando em ti, Sonhos de costeiros, flor de antaraguí. Teve atardecida a linda población, Teu jeito sereno vendo o sol se for, E um rio moreno, camalota em flor, São Tchamame, sere das intenções de amor. Veio da tua aldeia, Tchamamek, Pertencente a alma do Imáluaré, E ao cruzar o rio, desfez o quebrante, Trouxe Montiel ao velho Rio Grande, Trouxe Montiel ao velho Rio Grande. Brota o mel do canto destas anais, Uainas e mestiças e cunhataís, Sapucais guerreiros com gosto de terra, Dos canhaverais e nhanca-piris, Sapucais guerreiros com gosto de terra, Dos canhaverais e nhanca-piris, A ideia de gravar o CD Gaúchos começou Quando, num festival em Santa Cruz, A terceira edição da Manoca, Da música nativista, Nós estivemos lá com um trabalho Inédito do Noel Guarani, Em parceria com João Sampaio, Onde nós obtivemos êxito, Em premiação, Aí percebemos que poderíamos fazer, Registrar um CD juntos, né, Cantando as coisas do sul, Cantando as coisas do nosso Rio Grande, A música campeira, de raiz, E viabilizamos esse, digamos, Um som até então, né. A proposta justamente do CD Gaúchos É trabalhar o seu ritmo na sua essência, né, O xote, a rancheira, O tiamamê, a milonga, a vadeira, Que são ritmos que são muito utilizados No nosso cancioneiro gaúcho E a gente traz algumas coisas também De festivais, Em parceria com grandes compositores Nesse primeiro trabalho E agora é pegar a estrada E mostrar o que a gente mais gosta de fazer Que é cantar, né, As coisas do nosso Rio Grande Por que gaúchos, né, Rui? É, gaúchos principalmente Porque nós somos do Rio Grande do Sul Somos gaúchos na essência E gostamos de cantar as nossas coisas Por isso, nós escolhemos esse nome do CD Que não ficará somente na primeira gravação No primeiro trabalho Porque a gente sempre dará seguimento A esse trabalho, né Todos os trabalhos que virão Serão o mesmo título Gaúchos Como o Roberto disse Porque somos gaúchos E nos orgulhamos muito De ser gaúcho e cantar Este chão abençoado Somos gaúchos! Opa, meu amigo Rui Caluzano Vocês viram como é? Extravelmente maçante E a mãe sempre disse Meu filho estuda O nosso Rio Grande tem como preceito Guardar o respeito pela tradição Desde o tempo antigo do baile campeiro Com luz de canjeiro e gaita de bocão Vem gente a cavalo Outros de charrete Ônibus de frete Até de caminhão A noite é pequena Pra tanta alegria Nesta terapia contra a solidão A noite é pequena Pra tanta alegria Nesta terapia contra a solidão No extremo sul da terra brasileira Onde esta rancheira já criou raiz Quem sente a magia De um baile gaúcho Não precisa luxo pra viver feliz No extremo sul da terra brasileira Onde esta rancheira já criou raiz Quem sente a magia de um baile gaúcho Não precisa luxo pra viver feliz Eita, sabe que o cara passou no fogo carregado O que esta fazendo no fogo carregado A maquina da banha está ai Vamos degustar esse maravilhoso assado aqui Nosso amigo Fernando E ai, ta beleza? Tranquilasse Tá, tá na boi noite Hoje vai ter canje Estrada longa me acenou Quando eu nasci Nem bem guri Eu já montava um baiuzito Saber de rumo Sempre foi o meu ofício E por munício O chimarrão mesmo solito Estrada longa que mistérios me dizia Lombo de pedra e poeira no horizonte Quanta vontade de ficar no meu rincão E ao mesmo tempo devarar a velha ponte Quanta vontade... 3, 2, 1 Olá amigos Estamos aqui na estância do Fragata Na comunidade aqui do Capão do Leão Para fazer então esse audiovisual Trancei um muçal de oito Regularcito de ponte Disse este não arrebenta Nem que o palanque se entorte Se partiu numa sentada Achei meus carros por sorte Trancei outro só de brabo Que chamei de avança-diabo Este sim ficou bem forte Pra domar potro Corda fraca não tolero Mas senta a dor com esse outro Não espanta os quero-queros Pra domar potro Corda fraca não tolero Mas senta a dor com esse outro Não espanta os quero-queros Gastei quase um couro inteiro Desta feita de um brasino Vidrento, mas couro bruto A pau e a pulso domino Não desquinei porque corda De serviço eu não me desquino Ficou que foi um colosso Nem muito fino, nem grosso Mas pra grosso que pra fino Pra domar potro Corda fraca não tolero Mas senta a dor com esse outro Não espanta os quero-queros Pra domar potro Pra domar potro Corda fraca não tolero Mas senta a dor com esse outro Não espanta os quero-queros Bom, em Santa Cruz subimos ao palco Obtivemos uma premiação Bom, em Santa Cruz subimos ao palco Aí novamente nos unimos pra compor E logo em seguida Fizemos o Tiamamê fronteira Junto Tá Bom, aí nasceu o Tiamamê fronteira Uma parceria minha Do Roberto Martins Junto com o João Sampaio E o Diego Miller No Brasil do Sul Na Galderiada Onde novamente subimos ao palco Junto Feitiço Guarani Estepura Rei Te trouxe até aqui Almas de pombeiros Respirando em ti Sonhos de costeiro